Nos telões 5 Caldas Country Show Joga Energia I Pra as meninas pirar A casa caiu É o amor pelo Brasil Com vocês FS Produções GBM Pra galera do mundo pela UOL Fernando e Sorocaba É meu defeito Eu pego mesmo Eu pego mesmo Outro dia nem me lembro É meu defeito Eu pego mesmo Só não conta que eu virei em mim Que eu fiquei louco Não deixe ela saber que eu tô morrendo aos poucos As meninas piram, piram, comam a tequila Sobem na mesa, comam a amiz E assim que era o que for Vocês agora é do tipo I love you Te quero Te amo Te espero Diz por favor Me sigo Hoje a aventura é agora que for só Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui pensando em você Terapear Ai que dó Ai que dó Hoje faz 365 dias Faz um ano Que você se for Ai que vontade Ai que vontade Que me dá De se colocar no polvo E fazer o tchá 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 tch Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Tô... Se inscreva no canal. 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 Quero um amor decente Nossa paixão de amor Amor e só você não viu Sua casa caiu Amor e só você não viu Amor e só você não viu No momento em que te deixei Quatro anos de paixão Só serviram pra mostrar Que não se brinca com o coração E o desespero bate forte Te envio massas fotos das férias em Salvador Pra falar do meu amor Não durmo mais na cama Pois seu cheiro alista A solidão não quer mais me deixar Procuro em outros olhos Encontrar o brilho seu No som do carro ainda toca o CD Que me deu Simples detalhes de uma vida a dois O amor ficou só que você se foi Você se foi Você se foi Sem sentido Só me fez perder você E as lágrimas estão caindo E o desespero bate forte Te envio massas fotos das férias em Salvador Te mando mil mensagens pra falar do meu amor Não durmo mais no amor Não durmo mais na cama 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 O amor ficou, só que você se for Imagens, flashes, momentos Regulações tatuadas no peito A gente pode voltar E é pra ver algum jeito Vai ser bacana Tinta em nossas fotos Não durmo mais na cama Por seu cheiro alista A solidão não quer mais me deixar Procure em outros olhos Encontrar o brilho seu No som do carro ainda toca o CD Que me deu Simples detalhes de uma vida a dois O amor ficou, só que você se foi Você se foi Você se foi O amor ficou, só que você se foi Que saudade, amor Estou sabendo que aqui no Goiás tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partido Que bom seria Que bom seria Não portanto mais Tá doendo Tá doendo Não portanto mais Volta logo pra São Paulo Que saudade, amor Volta logo pra me esperar o sul do mundo Ficar sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você aqui Aqui Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Quero ver lá no céu, vai Não errou mais de coração Tá doendo aqui na solidão Não errou mais de sentir Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Eu quero ver todos os apaixonados de Caldas Palmas Com as mãozinhas lá em cima Solta a voz aí, vai Vocês tão dando show, hein? Tá doendo Volta logo pra São Paulo Volta logo pra São Paulo Volta logo pra São Paulo Pra cima Tá da cima Eu posso ganhar Eu posso regrair Eu nunca vou ganhar Eu vou ganhar I was like I will never Make it pay Without you Without you I can't breath I can't fight All I need is you and I Without you Without Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Now Oh, oh Oh, oh Now Toma essa aqui, vai Passei, flagrei, olhei E vi que não queria abrir A tremedeira me tomou Quase que na hora E partei, quem é o cara que chegou Sentiu pra você na balada Vem que você me avisou Meu davalo do que te Tira o pé do chão, vai Tá, 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 tá Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Quem mandou? Tô suando frio Tá, 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 tá Não acredito em quanto falou Que desencarnou o nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Quero ver as mãozinhas lá em cima No lado pro outro Solta a voz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Passei, flagrei, olhei E vi que não queria abrir A tremedeira me tomou Quase que na hora Tatei, quem é o cara que chegou Juntinho com você na balada Vem que você me avisou Meu davalo do que te Tiro o pé do chão, vai Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Quem mandou? Tô suando frio Tô nervoso, tô passando mal Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Quem mandou? Tô suando frio Tô suando frio Tô soando frio Tô suando frio Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desenganou no nosso amor Não sofre, rap, volta pra mim Ai, 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 ai Tô passando, mano, 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 mano Ai, 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 ai Volta pra mim Ai, 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 ai Chega pra cá com o pandeiro A Nuba Fernandes Sorocaba misturou o pandeiro com um instrumento bem brasileiro Junto com o Mora Sertaneja Pra dizer Que o homem brasileiro é o homem mais sortudo do mundo Por que rapaz? Porque a gente é bom de bola? Não Por que nós somos bonitão? Não Por que a gente é bom em música sertaneja? Muito menos A gente tem sorte porque a mulher brasileira é a mulher mais bonita do mundo Disparado Em qualquer estado do Brasil Porque eu sei que hoje tem mulher de todos os estados aqui Tá chegando o verão E elas ficam com a contra do pecado Quer ver? Corpo moreno, sarado, gostoso Me deixa maluco Ela é demais Ela é demais Demais Falei pra ela Que o lugar dela é do meu lado Mostrei pra ela E só um homem apaixonado Vem ser sabinha Beleza, sorra, é natural Você é linda Ai, ai, do meu carnaval Ai, ai, ai Joga seu chave e vai embora Ai, ai Ela me usa e me ignora Ai, ai, ai Viva implorando o seu amor Ai, ai, eu sou só teu Vou contigo aonde Vai, senhor vai Corpo moreno, sarado, gostoso Tá cor do pecado Me deixa maluco Me deixa virado Ela é demais Demais Corpo moreno, sarado, gostoso Tá cor do pecado Me deixa maluco Me deixa virado Ela é demais Só vocês não vão ver o nome, senhor vai Corpo moreno, sarado Corpo moreno, sarado, gostoso Tá cor do pecado Me deixa maluco Me deixa virado Ela é demais 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 Não tem falta de avisar pra você Não me deixar Você iria se arrepender Não adianta chorar Não adianta me ignorar Vocês não vão demais Dos meus sentimentos Agora não tem volta Já não só lamentou Sabe o que eu acho Eu acho é pouco Quem mandou brincar comigo E me fazer de pouco Sabe o que eu acho Eu acho é pouco Você não me deu valor Agora eu... Sabe o que eu acho Quem mandou Eu acho é pouco Eu acho é pouco, rapaz Você mandou Quem mandou Não brinca comigo E nem me faz de pouco Sabe o que eu acho Eu acho é pouco Você não me deu valor Agora eu vou te dar o tom Sabe o que eu acho Eu acho é pouco Quem mandou Brinca comigo E me faz de pouco Sabe o que eu acho Eu acho é pouco Você não me deu valor Agora eu vou te dar o tom Eu vou contar meu segredo Falar pro mundo inteiro Dar o seu nome Roubar o seu beijo Porque eu te amo sem medo Quer saber? Faço de tudo Pra te merecer Descer no bem Vou limpar o sino A pouco bravo Tiro o pé do chão Vou escalar o oeste Como uma luz só Atravessar o oceano Mago de Parbel Se for preciso Eu posso até roubar Um avião Pra te levar pro céu Eu vou acirro de cocaú Na contramão Eu limpo e sobe E desci no que encontrar A pé do ar no ar Pra te provar Que até morre montanhas Se eu porra, amor Pra te amar Eu vou contar meu segredo Falar pro mundo inteiro Dar o seu nome Roubar o seu beijo Porque eu te amo sem medo Quer saber? Faço de tudo Pra te merecer Quer saber? Um cursinho da pouco bravo Tiro o pé do chão Vou escalar o oeste Como uma luz só Atravessar o oceano Marco de papel Se for preciso Eu posso até roubar Um avião Pra te levar pro céu Pra te levar pro céu Eu vou acirro de cocaú Na contramão Eu limpo e sobe Do destino que encontrar A pé do ar no ar Pra te provar Que até morre montanhas Eu atravesso o universo O mundo Meu destino Por você Por você Vou escalar o oeste Vou escalar o oeste Com uma luz só Atravessar o oceano E um barco de papel Se for preciso Eu posso até roubar Um avião Pra te levar pro céu Eu vou acirro de cocaú Eu vou acirro de cocaú Na contramão Eu limpo e sobe Do destino que encontrar A pé do ar no ar Pra te provar Vou escalar o oeste Com uma luz só Atravessar o oceano Marco de papel Se for preciso Eu posso até roubar Um avião Pra te levar pro céu Eu vou acirro de cocaú Na contramão Eu limpo e sobe Do destino que encontrar A pé do ar no ar Pra te provar E a pé move montanhas Eu morro muito Pra te amar Eu vou acirro de cocaú Deixi Mas quando se ama demais é muito difícil falar a verdade Diz pra ela que eu mudei de cidade Que eu fui viajar com os meus amigos Diz pra ela que eu tô curtindo a minha idade Que eu tô trabalhando e tudo tá correndo Fala que me vi feliz demais e que tá tudo lindo Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos Inventa a história que você quiser Não conte a verdade A verdade Diz pra ela que agora eu moro na praia Que eu viva a vida que eu pedi pra mim Diz que toda noite me vê na balada E que todos querem ser amigos Fala que eu encontrei a paz e que me viu sorrindo Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos Enventa a história que você quiser Não conte a verdade Eu só quero que ela lembre Dos momentos mais bonitos Esse sofrimento é meu Esse sofrimento é meu E não vai ser dividido Me ajude amigo Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos Inventa a história que você quiser Não conte a verdade Amo e sinto saudade Essa é a pura verdade Amo e sinto saudade Será que amar sozinho vai ser a minha China? Já conheço você Tem mais do que imaginar Sua dor preferida ao ver Seu aniversário é dia 3 Adora mexer no cabelo Curte a hora para a presa Meia filme de terror Cantor, gaviolão Tem ciúmes Os amigos têm medo de escuridão Eu amo você Teus segredos Vou aprender a vencer Eu te espero Será que um dia vai me amar? Eu sei que eu vou amar Canta o refrão com a gente do apaixonado Você vê nesse bate? Vou aprender a decifrar Teus desejos Ensina a realizar Eu te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar? Canta o refrão com a gente do apaixonado Vou aprender a decifrar Eu te desejos Me ensina a realizar Eu te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar? Eu te espero, te espero Eu te espero, te espero Eu te espero, te espero, te espero Eu te espero, te espero, te espero Eu te espero, te espero Eu te espero, te espero, te espero Eu te espero, te espero, te espero Eu te espero, te espero Eu te espero, te espero Eu te espero, te espero, te espero O resto, te espero, te espero Eu 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 te espero, te espero, te espero Eu te espero, te espero Eu te espero, 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 te espero Eu te espero, 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 te espero Eu te espero Eu te espero, te espero Eu te espero Eu te espero, 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 te espero Eu te espero Eu te espero, te espero Eu te espero, te espero Eu te espero Eu te espero, te espero Eu te espero, te espero Eu te espero Eu te espero, te espero Eu te espero, te espero Eu te espero, te espero Eu te espero Eu te espero, 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 te espero